Noite no rio, a lua brilha forte, lindas mulheres dançam um espetáculo Na beira da praia, sob o céu estrelado, o ritmo do fogo e nos corações a caleta Corpos suados, gingre rebolado, samba no pé, paixão no olhar O mar ao fundo, a brisa pra soprar, nossos corações batem no mesmo compasso Night in Rio, the moon shines bright, beautiful wind dance, it's spectacle By the beach, under the starry sky, the rhythm of all the souls of hearts Sweating bodies, swaying and moving, somebody in their steps, passion in their eyes The sea in the background, please, blowing, our hearts beat to the same rhythm Na lapa, os arcos testemunham a festa, cerveja gelada, risadas no ar Mulheres de todas as cores e estilos, a noite é jovem, o fome que nos faz flutuar Pelos becos, entre luzes e sombras, os passos se entrela, seu corpo se aproximam Sorrisos trocados, olhares que queimam, a cidade vibra, o fogo que nos consome In lapa, in lapa, in lapa, the ashes witness a particle beat, laughter in the air Woman of all colors and styles, the night is young and folk lifts us up Through alleys amidst lights and shadows, steps intertwined, bodies drawn near, exchange Noite quente, copos em sintonia, luzes piscam, funk nos guia Mulheres dançam, paixão no ar, Rio de Janeiro, nosso lugar Noite quente, copos em sintonia, luzes piscam, funk nos guia Mulheres dançam, paixão no ar, Rio de Janeiro, nosso lugar Hot night, bodies in harmony, lights flicker, folk leads the way Women dance, passion in the air, Rio de Janeiro, a special fair Hot night, bodies in harmony, lights flicker, folk leads the way Women dance, passion in the air, Rio de Janeiro, a special fair Copacabera, calçada de pedras, salto alto, gingado no calçadão Mulheres empoderadas, donas da noite, o folk ecoa e a chão é o refrão Nos bares, nas esquinas, nos terraços As curvas se movem, a sensualidade aflora O mar, beijarei, nós dançamos Rio de Janeiro, cidade que nunca dorme Copacabana, the stomping side Wolf, high heels swaying on the boardwalk Empowered with women, rulers of the night Folk, a concentration is the chorus Imports on corners, all terraces, grooves, emotion, sensuality, blues The sea kisses, the sand, and we dance Rio de Janeiro, the city that never sleeps Ipanema, corpos bronzeados e saudados Bebidas coloridas, risadas contagiantes Mulheres de alma livre, dançando sem medo O folk nos envolve, somos todos amantes Na pista, no meio da multidão fervente O calor do verão, a energia pulsante Olhos que se cruzam, desejos ardentes A noite é nossa e o folk é nosso mantra Noite quente, copos em sintonia Luzes piscam, o folk nos guia Mulheres dançam, paixão no ar Rio de Janeiro, nosso lugar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hot tonight, bodies in harmony Lights to flicka, funk leads the way Women dance, passion in the air Rio de Janeiro, our special affair A panela, sun, kiss, the salty bodies Colorful dreams, contagious laughter Free-spirited women dancing fearlessly Funkin' that loves us, we're all lovers Favelas iluminadas, mouros que cantam As estrelas testemunham nossa dança Mulheres de todas as histórias e sonhos O funk nos une, transcende a esperança Na madrugada, sob o céu de constelações Nossos corpos se movem, liberdade em cada passo Rio de Janeiro, cidade de paixões e canções A noite é eterna, e o funk é nosso abraço Ilumineiro e favela, singing in the stars Witness our dance Women with diverse stories and dreams No dreams Noite quente, corpos em sintonia Luzes piscou, funk nos guia Mulheres dançam, paixão no ar Rio de Janeiro, nosso lugar Hot nights, bodies in harmony Lightspepper, funk leads the way Women dance, fashion in the air Rio de Janeiro, a special affair Hot nights, bodies in harmony Lightspepper, funk leads the way Women dance, fashion in the air Rio de Janeiro, a special affair A noite se despede, mas a memória persiste O funk ainda ecoa nas ruas vazias As estrelas piscam, testemunhas silenciosas Das danças, dos risos, das paixões compartilhadas Rio de Janeiro, cidade de sonhos e encantos Nossos corações dançam mesmo após o amanhecer Mulheres, ritmo e saudade Tudo se entrelaça Na melodia eterna do funk Somos um só ser The night beats, farewell The memories linger Funk still echoes through empty streets Rio de Janeiro, nosso lugar Hot nights, bodies in harmony Lightspepper, funk leads the way Women dance, fashion in the air Rio de Janeiro, a special affair Hot nights, bodies in harmony Lightspepper, funk leads the way Women dance, fashion in the air Rio de Janeiro, nosso lugar Hot nights, bodies in harmony 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 Hot workshops,umin